Fiquei muito curioso, a gente veio conversando na linha cronológica sua, são quase três décadas de experiência, muita coisa que você já mexeu, só que a gente está falando de uma família centenária de empreendedorismo. Desde o seu avô, seu pai, todo mundo ali tem a mãozinha no empreendedorismo, tanto do lado paterno quanto materno. O que é essa família aí? Do que a gente está falando até chegar num hotel em São Paulo, no meio do centro de São Paulo? Gustavo, começa lá atrás, cara. O meu avô Fernando, que é de parte de mãe, começou em 1930, 1940, trazendo portugueses para o Brasil e ele montou hotel e padaria. Então, o core dele era hotel e padaria entre São Paulo e Rio de Janeiro. Precisa dormir, precisa comer. É, e aí ele foi fazendo isso, mas aí foi ficando alguns para trás, porque naquela época não tinha tecnologia, deixava muito na mão dos caras, e aí o negócio foi degrigolando e ficou um hotel até hoje, que eu tenho até hoje, que é o Hotel Rivoli, que tem 79 anos de história, fica no centro da cidade. E meu avô, o meu avô Emanuel, da parte do meu pai, também desenrolava, porque são de Portugal, são numa região muito pobre, que é a região de Viseu, e era uma aldeia de Viseu chamada Hans. Mas lá ele tinha táxi, tinha uma fábrica de blocos e dava festa. Então, assim, o coroa... E ele já sabia distribuir as cestas em vários, né? É isso aí, que a gente estava conversando agora há pouco. Distribuir os ovos em várias cestas para você não depender disso. A gente vai aprender muito nesse episódio. Foi um erro nosso, assim. Erro não, a gente não tinha uma visão, mas... A gente tinha... Comecei trabalhando sempre com meus pais, e nós tínhamos três hotéis ali no centro da cidade. E, em 99 e 2002, a gente teve que fechar, porque os imóveis não eram nossos. Inclusive, esse imóvel aí do Hotel Rivoli, que nós estamos lá há 79 anos, até hoje não é nosso. É um hotel alugado. Então, assim, eu acho que sou um dos inquilinos mais antigos ali do centro de São Paulo. Então, veio uma crise, a gente não conseguiu bancar aluguel, a gente devolveu o imóvel, só que ficou uma dívida tremenda, né? Daí, eu comecei a pensar no plano B. Aí começa a minha história na gastronomia. Eu sempre gostei de cozinhar, então, assim, eu sempre voltava da faculdade e fazia meu rango. E, quando chegou essa época de, pô, preciso fazer alguma coisa, eu comecei a pesquisar o que fazer. Sem dinheiro, o que eu ia fazer, Gustavo? Inventei, né? Inventei não, né? Achei que fazendo... Indo atrás de espaços que são licitados, né? Então, tem vários espaços no... Dentro do metrô. Dentro do metrô, CPTM, faculdades. Eu não teria tanto gasto para montar um restaurante. Então, eu comecei a procurar essas licitações, comecei a participar. Passei um ano inteiro participando de várias licitações. Participei da licitação do Mercadão, Mercadão da Cantareira, naquele mezanino, que tiveram vários restaurantes. Lá eu aprendi muito. Só que, dessas licitações, o que deu certo foi um restaurante na PUC e outro na USP. Então, na PUC, ali da Monte Alegre, né? E, na USP, a gente começou primeiro na Faculdade de Educação Física. Ficamos, acho que, quatro anos lá. E, depois, mais quatro anos na Faculdade de Educação. E foram muito legais. Ali, a gente começou a... Ali que eu vi que é isso que eu gostava de fazer, entendeu? Mas você ia para as panelas ou não? Era a administração, né? Então, eu sempre fiz a parte administrativa. Então, até o comecinho, até ter cinco, seis casas, eu fazia toda a parte financeira. Então, assim, eu tinha o meu financeiro, mas eu que pegava o extrato bancário, fazia as conciliações. Eu não fazia um DRE perfeito. Eu controlava tudo como um livro caixa. Entrada, saída. No fim do mês, tem que ter lá aquilo lá, entendeu? Tem que ter aquilo e depois você vai controlando assim. E eu fazia tudo isso. E sempre gostei muito da comida. Então, eu sempre entrei na cozinha, sempre botei um pouco do meu jeito ali, dos meus gostos para fazer. Se precisasse mudar um ingrediente que ia cair a qualidade do prato, você não deixava pelo seu lado gastronômico. Era grande viriga. Até hoje é isso, viu? Até hoje a gente tem esses embates, mas é muito legal que enriquece o nosso grupo. Sim. Então, foi aí que começou a gastronomia. PUC, USP, espaços licitados. Aí a gente teve uma oportunidade. A PUC a gente ficou dois anos só. A PUC a gente ficou dois anos. Não estava valendo a pena o trabalho. E aí a gente foi para a região do Brás. A gente acabou comprando um restaurante, assumindo um restaurante na região do Brás. E a gente fez um retrofit. O negócio estava fechando. Na verdade, chamar a gente para ver esse restaurante, no dia seguinte ele ia fechar. E aí a gente foi no restaurante. O restaurante, quem cuidava dele, quem que eram os donos, os donos do shopping que eram os donos do restaurante. Então, havia uma cobrança muito grande, assim, por parte dos clientes, que eles fizessem umas coisas muito... Um restaurante incrível. Era um restaurante. Porquilo que tinha gerente, subgerente, metri, rosters. A equipe superdimensionada, sabe? E aí a gente falou assim, pô, não, vamos pegar essa oportunidade e vamos fazer valer, vamos fazer virar. E a gente fez isso. A gente pegou essa casa, começou o nosso crescimento no Brasil. A gente começou essa casa, montou vários, né? Então, veio... E até fiz uma colinha aqui. Sim, eu ia te falar o seguinte. Quando você fala gente, vamos lá. A gente tem que falar aí um momento que você se encontra com mais dois malucos, né? O Arthur e o Alexandre. Dois malucos total. É, o Arthur e o Alexandre. E vocês se especializaram nesse esquema de pegar negócios que já existiam, trazendo uma pegada mais enxuta, né? De despesa, com uma receita bem trabalhada, com os pratos, com o que vai ter de giro ali, dentro daquele local. Então, vocês se depararam com um restaurante que tinha bastante oportunidade, mas já estava inflado de gente, de cardápio. Vocês mexeram em tudo. O conceito estava totalmente errado, né? Então, assim, para contextualizar, quando a gente foi para o Brasil, não, na PUC, na licitação da PUC e da USP, eu fiquei sócio na hora da licitação do meu sócio, que é meu sócio até hoje, há 19 anos, do Arthur e do Alexandre. Nós estávamos competindo, um e o outro, só tínhamos nós dois. Falei assim, pô, vamos lá. Qual a proposta vai entrar? Para o ímpar. E aí a gente falou, combinou o quê? A gente controla a parte de... A gente já dividiu o que a gente tem que fazer ali. Então, eu acabei controlando a parte financeira e a gente ia fazer junto, mas a gente ia botar um gerente. Não ia nem... Eu não podia ficar, porque eu tinha outros negócios, ele também tinha outros negócios. A gente falou o quê? Vamos colocar um gerente e a gente faz o gerente fazer virar, mas a gente vai ficar lá e o controle financeiro é nosso. E aí a gente sempre teve um controle, desde o começo, muito forte com o CMV, o Politi já falou muito com você sobre isso, essa parte de controle, que é o assim, eu sempre falo que o que a gente compra é o único controle que a gente tem, porque se a gente comprar 10 mil de mercadoria, a gente não sabe se vai vender 30 ou 40 mil reais, sabe? Então, você controlando ali o teu estoque, teus insumos, você consegue ter sucesso no que... no ramo da gastronomia, você não pode fazer uma coisa totalmente sem controle. E prazo que não tem tanta aderência, tem outras coisas ali também, né? Isso. O local diz muito, né? Porque o centro de São Paulo, ele pede um tipo de prato completamente diferente de Moema. Com certeza. Que é completamente diferente da Deleupodina. Da Deleupodina. O que a gente tem em comum aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, é que a picanha está em todos. Mas o desejo gastronômico do café, do almoço e da janta é muito diferente da região central pra zona sul aqui, né? São Paulo é muito grande, né? São Paulo, cada bairro é uma cidade, né? Cada bairro é uma cidade. E lá estava bem diferente. A proposta estava completamente fora do contexto. Nessa entrada dentro do Brás, vocês já chegaram ali com a experiência que vocês tinham de ter rodado as duas já na PUC e na USP. Que também é um outro tipo de paladar. Também. E de aquisição completamente diferente. Totalmente diferente. O universitário tem um ticket bem menor. Bem menor. Então, assim, não gasta tanto. Então, assim, pra você vender alguma coisinha a mais ali no refrigerante de sobremesa já é um custo. Já é uma vitória, né? Se consegue. E vocês aprenderam isso na raça, ali, os três. Na raça. Quando vocês chegam, então, no Brás, o que você se deparou ali? Primeiro, uma folha gorda. Muito gorda, é. E umas coisas que eles não conheciam de gastronomia. Então, eles deixavam na mão dos gerentes o que fazer. Então, restaurante, Gustavo, é muito complicado. Porque ali, aqui no restaurante, você tem transformação, é uma fábrica, você tem varejo e tem a questão também do atacado. Porque o atacado, você precisa ter ponto. Então, assim, não é qualquer lugar que você vai montar, tirando algumas exceções, você precisa ter um ponto legal para fazer virar. Então, a gente fez isso. A gente pegou esse restaurante, deu uma enxugada, começou a colocar coisas que... Quer dizer, às vezes você pega um fornecedor que está te vendendo o bacalhau por 140 reais. Você consegue arrumar um outro que custe menos. Então, você vai... Sim. Você tem outra... Tem que te dar até mais prazo. Mais prazo. É, você tem outra forma de montar o teu cardápio. Então, isso que faltava e a gente trouxe. E aí, foi uma história de sucesso tremenda. Porque os lojistas adoraram, os lojistas não, os clientes do shopping adoraram a nossa proposta. Consequentemente, os lojistas. E aí, a gente montou, a gente chegou uma época a ter 12 operações na região do Brás. Hoje, só são seis. Porque a gente vendeu algumas. Algumas a gente fechou logo na pandemia, né? E... Então, esse foi o nosso crescimento. Vocês chegaram a ter um café. Café. Teve o Teodoro Express e Lanchonete. Isso, a gente tem até hoje. Aí, depois, a gente vai contar um pedaço da Cia Marítima e um lance que vocês têm junto com a sua esposa, né? Mas aí, depois, teve também o Teodoro Sushi, mas aí, já chegando em Pinheiros. Isso. Desses negócios do Brás, todos nesse modelo de retrofit, tipo, encontram um local e... Só o primeiro, Gustavo. Só o primeiro foi esse retrofit, esse negócio que a gente pegou e salvou. O resto foi tudo construído do zero.